Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu quero falar sobre uma pergunta de entrevista que vem causando muitos problemas para todos os candidatos em processos seletivos de estágio, de trainee, de analista, que é aquela boa e velha pergunta do porquê devo te contratar ou porquê você deve ser contratado. Eu vou te explicar e ainda vou te ensinar um segredo ao final que ninguém nunca te ensinou. Beleza? Antes eu quero só te pedir uma coisa. Vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para você receber todas as dicas para você se preparar para se destacar nos processos seletivos. Beleza? Bom, vamos lá. Essa pergunta, porquê devo te contratar, tem alguns pontos que você deve ficar atento para não escorregar e não deixar de responder o que o recrutador está perguntando. Essa é uma pergunta muito aberta, que diversos sentimentos vêm para que a gente fale do eu quero muito entrar nessa empresa porque ela é uma grande empresa, porque eu estou desempregado há tanto tempo, porque eu posso desenvolver aqui a minha carreira, porque aqui tem um bom salário, bons benefícios, mas não é isso que o recrutador quer escutar. Vamos parar para pensar a estrutura de como foi criada essa pergunta. Antes de você se candidatar, a vaga foi aberta para preencher alguns requisitos. E esses são os pré-requisitos para que os recrutadores identifiquem que você possui para que eles possam te contratar, para que eles enxerguem que você é o candidato ideal. Então a gente tem que ter alguns cuidados aqui. Para responder essa pergunta, além de utilizar isso, tem outro fator que é importantíssimo e o pessoal que acompanha aqui já o nosso canal sabe, que é você estar alinhado à cultura daquela empresa. Então a sua resposta se divide em duas partes. Primeira parte, você vai falar sobre suas competências e experiências que fazem com que você seja um bom candidato para aquela vaga, que você cumpre os requisitos que a empresa está procurando. E a segunda parte, a segunda parte, entra a parte do seu alinhamento com os valores, os princípios e a cultura daquela empresa. Então vamos lá. Eu acredito que deveria ser contratado, ou sinceramente, eu acredito que deve ser contratado, já que vocês buscam pessoas que têm A, B, C competências, e eu pude desenvolver essas competências nas minhas experiências A, B e C. Além disso, eu não escolhi essa empresa à toa. Agora é a parte que a gente alinha com a cultura da empresa. Eu sempre me imaginei trabalhando, eu sempre quis iniciar a minha carreira, desenvolver a minha carreira em uma empresa que valorizasse, e aí você lista um, dois, três valores no máximo, dois seria o ideal daquela empresa. Então você falaria, eu sempre quis desenvolver a minha carreira em uma empresa que valorizasse tal, tal e tal, e por isso eu me vejo trabalhando aqui e por isso eu acredito que devo ser contratado. Você entende como a sua resposta fica melhor composta? Porque você falou sobre competências que você tinha, você linkou com experiências que você vivenciou, então você valida essas competências, você não diz que tem de maneira solta, e ao final você ainda alinha com valores e princípios da cultura daquela empresa. Então a sua resposta fica completa. Essa parte final de você se alinhar com os valores da empresa é fundamental para o recrutador entender que você sabe o lugar onde você irá trabalhar, você sabe como funciona aquilo, o que a empresa acredita, o que a empresa está buscando, e você está se colocando ali como uma pessoa que valoriza também aqueles pontos. Beleza? Esses são fatores importantíssimos para a construção da sua resposta e mais do que responder, você se destacar dos outros candidatos que simplesmente vão querer dizer que têm determinadas competências ou que já viveram determinadas experiências ou fazer qualquer tipo de justificativa para que eles sejam contratados. Então é importante que você anote essa estrutura, reescreva sua resposta em cima disso, pensando no que a empresa quer em primeiro lugar, no que você já vivenciou de experiência, no que você desenvolveu de competência, e claro, pesquisando sobre os valores e a cultura da empresa. Beleza? Essa dica, essa estratégia é fundamental para você conseguir atingir os objetivos do recrutador nessa pergunta e se destacar. Tranquilo? Bom, se você curtiu esse vídeo, vem aqui embaixo, dá aquele joinha, não se esquece de se inscrever no nosso canal e vai ali embaixo, coloca nos comentários as outras perguntas que vocês também têm dificuldade, que a gente vai pegar e vai fazer novos vídeos para ajudar você. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.